Ae galera, aqui quem fala é o T-Craft e estamos no nosso primeiro vídeo do canal E espero que vocês gostem muito Vamos entrar aqui, T-Craft Esperar o mundo carregar Meu mundo é muito grande Eu acho que é, porque nunca vi das outras pessoas Eu tenho meus mods, como eu não sei se alguns perceberam Que ali do lado da minha tela tem o mod minimap Que ajuda a você se localizar Esse pontinho vermelho aqui, você escreve sua casa C que você aperta Você escolhe a cor aqui E aqui você escreve O nome do que você quer Daí dá um ok, que vai gravar bem onde você parou Meus outros mods é o Too Many Items E também tem o outro nome de Como que é Jamie Fortune E aqui ó, Jamie Fortune Mod Que acrescenta novos itens No inventário do criativo Eu gosto muito do jogo criativo Porque eu gosto de criar muito Sobrevivência eu sou mais ou menos Não sou muito bom, mas Eu consigo jogar Mas tenho um pouco de dificuldade Daí você tem seus amigos nerd Que ah, te chamam de noob Mas Não é bem assim Pra quem joga e tá vendo esse vídeo Também Também acha a mesma coisa, né Mas Então vamos lá Aqui do lado O mod do Too Many Items Também deixa seus blocos assim Aqui no meu inventário não tem nada Vamos pegar uma esponja Vai acrescentar 64 Se você não quiser mais esse item E se o meu inventário estiver cheio Você Joga aqui Ou Se quiser Aqui Só que como tá em cheio Não tem como É Aqui tem 5 Daí Acrescenta árvore Cogumelo As armaduras Quases antigas Deixa eu ver Aqui tá os itens Que eu mostrei Ah Deixa eu te mostrar aqui Aqui é uma kunai Shuriken É do mod Naruto Que eu gosto muito do Naruto Amo o anime Gosto muito do mangá Leio o mangá também E Isso Aqui o É A kunai bomba Kunai com folha bomba O papel bomba Eu já mostro o que eles fazem Vamos aqui Aqui é minha casa principal Eu gosto muito dela Mas Minha casa maior É pra cá Eu já mostro por dentro Ou talvez isso fique pro próximo vídeo Porque tá Eu sou pobre Não galera Eu não sou pobre Mas Como é meu primeiro vídeo Eu acabei de criar o canal Eu não sei se Se passa de 20 Precisa enviar alguma coisa pelo celular Não sei ainda Eu vou ter que ver isso Aqui a gente tem uma vista Da De uma parte da minha casa Que eu gosto muito da minha casa Comecei tudo Por apenas É Deixa eu baixar aqui Por apenas Esta casa Que era a minha Oficial Mas eu troquei Daí Daí Aqui Aqui tá As minhas pixels Minhas pixels Não faço Muitas pixels Boas Não sei Se vocês gostaram Deixem na descrição Aqui Uma Picareta Chunchada Muito ruim Ficou Vou ter que arrumar Aqui Um portal pro nether Deixa eu O Eita Aqui um portal pro nether Aqui Fica as Casinhas Dos meus cachorrinhos É Eu não sei onde eles se meteram Ali ó Aqui A princesinha De trás Eu vou ter que nomear eles E esse é o Torresmo Né Torresmo Seu safadinho Ó galera Eu não sei se meu A minha voz Fica muito alta Ou muito baixa Não sei como que vai ficar Causa alguma coisa Vocês abaixem aí O volume Porque Eu não sei como que vai ficar Opa Aqui eu fiz uma Pixel do meu nome T-Craft A letra A letra do meu nome Começa com T T Eu Eu acho que já ficou fácil Pra vocês né Aqui é um Campo Um mini campo Eu não sei Acho que tá falhado Porque eu não sou muito Fã de futebol Mas Fiz só pra enfeitar Sabe como é né Muito Chris Todo mundo Deu Chris né Sabe como é Aqui era pra ser O jogo de Vacas contra ovelhas Só que Infelizmente Elas se jogam Ó Porque Elas é Acham legais Depois morrem Não sabe por que Deixa eu esperar Aqui é um item Também Que é uma lixeira Como vocês estão vendo Só um cego Não vai ver Que você Abre E daí Você coloca Os itens Que você não quer mais Tipo Graveto Colocar um graveto E opa Esse não E ossos Pronto Daqui uns 5 minutos A gente volta Se der 5 minutos Não sei quantos De vídeo já deu Quantos minutos De vídeo Porque eu não tô afim De pagar pro youtube Aqui fica mina Épico Porque eu acho Muito épico A gente vai ver Ainda Opa Desculpa Aqui Desculpa O que Faz parte Né Sei lá Tem gente que tem Tem vergonha Né Vai saber Casa para Exploramento Que Tipo Eu tenho aquilo Só pra explorar Minas E tal Aqui é tipo De uma casinha Que daí tem uma parte Subterrânea Tem um Negócio subterrâneo Aqui embaixo Que vai parar Aqui nessa parte Da minha casa Onde Aqui É Embaixo Subterrâneo Eu tenho uma boa parte Subterrânea Da minha casa Eu vou construir Mais ainda Vou construir Gravando vídeo Pra ver como vocês acham Pra vocês verem Como eu construo Não sei se vocês vão achar Que eu construo bem Ou tal Ó Eu vou mentir Pra vocês Porque eu não gosto Muito de mentir Não gosto de mentir Porque é feio Mas Às vezes Eu pego Do Google Imagens Pra ver Porque eu não sou Muito Tipo Eu copio Eu desenho Muito bem Cara Desenho anime E tal Só que Computador Desenhar Foda em computador Né Pegar as pixels Seupar Colar Salvar Salvar e Começar Né Então O vídeo Acaba por aqui Galera É Ficar com a minha skin Aqui do Slender Porque eu gosto Muito do jogo Do Slender Cara Eu gosto Muito Mesmo Talvez Eu comece A fazer Vídeos E Acaba por aqui Galera Vamos voltar Para o menu Principal Que eu acho Muito Respeito Não sei Acho que Fica mais legal Os vídeos Assim Mas Tenho que Criar uma intro Vocês conhecem A intro Do Venom Extreme Claro que conhecem O cara Eu gosto Muito do Venom Extreme Cara Eu me inspiro nele Então Espero que vocês Gostem Do vídeo Se inscrevam Também E Publiquem Para os seus amigos Nerds Então vai ficar por aí Falou Galera